E aí, DJ Douglas Smith, tá alto corpo, é o bicho, é o bicho, cabelita aí, bicho! E aí, DJ Douglas Smith, bolado de piroca pra fora! E aí, DJ Douglas Smith, falta o corpo, é bem! Você não é Lohaus, mas eu queria botar uma hora em você! Você é meu mandido, Douglas Smith, mas rápido que o golfe! DJ Douglas Smith, rei da putaria! E aí, DJ Douglas Smith, vamo que vamo! Esse é o pique, né? Daquele jeito, só putaria! E aí, DJ Douglas Smith, vamo que vamo, vamo que vamo! Lembrando, minha rapaziada, que dia 20 de maio, valeu? Meu bailezão no Costa do Vilá, porque ele vai ficar doido, só brotar e convocar! Lembrando a vocês também, que dia 6 também de maio, tem resenha dos cachorros, lá em Santa Cruz, valeu? Felipe, calou pra seu Luiz, tamo junto, viado! Vamos conversar devagarzinho, naquele pique, e já já o Corocome não tem jeito, hein? Música Música Deus, fala seus pegadores de viados! Voltei mais uma vez e dessa vez e pra fazer! Geral, dança no ritmo do Muleu, No ritmo do Antares, E também no ritmo da Tabacadão! Então, a partir de agora, aumente esse caralho de volume, porque vai e começa o podcast 007 do DJ Douglas Smith, e tal no cu de quem estiver sentado, KKKKK começou! Eu vou entrar naquele pique, e pra começar do jeito certo, tal no cu de quem estiver sentado, e essa aqui ainda não tem jeito! Eu tava na minha, eu tava na minha, eu tava na minha, vamos nessa! Vá na minha casa, mexendo no... E aí? Minha amiga me chamou, pra dar um olhar mais tarde, Ela disse que nós ia... Pro baile mais falado, Essa aí no... E tá de caô, tu tá de palhaçada, então pode me aguardar, minha presença tá marcada, Eu já tava arrumada, preparada pra curtir, Eu avisei os meus pais, que hoje eu ia sair, Aí chega o meu pai, filha vem sair comigo, Eu falei hoje não dá, hoje eu tenho compromisso, Me desculpe pai, vem naquele pique, Hoje eu não dormi em casa, saio com o Douglas Smith, Fala a verdade, então vem naquele pique, Que saiu da tua casa, pra dar pro Douglas Smith, E aí DJ Douglas Smith? Salto o couro, bebê! Pega, 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 Bota no meu cu, na minha serenca, bota no meu cu, na minha serenca, bem novinha a hora é essa, bem novinha a hora é essa E aí DJ Dovas Espins, falta o couro, bebê Se quiser, se quiser contratar a equipe Goldshot, valeu Você vai entrar em contato comigo, ou então vai entrar em contato com o número que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo naquele pique E o da espetacular, que envolve tanta gente Remão cada paga só, porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Quem saudade de tô sentando Na cabeça do meu piro Ô novinho eu vou morar pra tua Em saudade de tô sentado Na cabeça do meu piro Tá sentando, sentando, sentando devagar Tá ficando, só ficando, só ficando sem parar Tá sentando devagar, tá ficando sem parar Tá sentando devagar, tá ficando sem parar Ele vem, solta a bacada naquele pique Essa novinha toda gostosinha, toda bonitinha, toda cheirosinha DJ do Brasil que tá calhufindo DJ pretão, DJ Michel Ô mulher, quem não, quem não, quem não fode chupa Quem não fode chupa Pira a cara na boca, elas falam que não chupa Quem não fode chupa Quem não fode chupa Pira a cara na boca, elas falam que não machuca Elas bovam até de luz, estão na tropa delas todas Elas bovam até de luz, estão na tropa delas todas A rainha da rainha do Vaquette Pega o mel, o açúcar, e também o chiclete E também acho que é a minha adoração Esse é o beat, né? Daquele jeito, só putaria Thomas Smith, rei da putaria Vamos nessa, vamos nessa Meu parceiro Rodrigo, meu parceiro Léo Ponca, tamo junto Aquele beat, vem que vé A gavinha safadinha, safadinha, safadinha A gavinha safadinha, faz isso que eu quero ver Essa eu fiz para a novinha, que gosta de putaria Essa eu fiz para a novinha, que gosta de putaria Joga bunda Sarrinha, ela vem Tranquilidade rapaziada, pode ficar à vontade, valeu Só tá apenas começando, esse é o podcast 007, valeu Naquele pique, e o bagulho ainda vai ficar doido Não tem jeito Vamos pra aquela novinha que é inocente Dá uma de santinha pra sua mãe Vamos nessa Inocente, safadinha, tu não vem falar não Tua amiga me dizia que tu tem medo de DJ pretão Cuidado com o bicho, veste, pega Não mexe que ele tá gostando Cuidado com o bicho, veste, pega Não mexe que ele tá gostando Ela vai, ela vai, ela vai Vai xerecando na pica, vai na pica ela vai xerecando Sacaneia minha piroca que dói só tá tá gostando É o pilha do GW Parmino Ló tá mandando Ela vai xerecando na pica, vai na pica ela vai xerecando Ou ela vai xerecando na pica, vai na pica ela vai xerecando Cozzi, Cozzi tá tocando e conta nele, ela senta rebolando Mas ela vai xerecando na pica, vai na pica ela vai xerecando DJ e Tomás Smith borderado de pinoca para cota Que venda que vem, quebra tudo rapaziada Ela chegou aqui, cheia de fogo Na pepeca, o moleque não é bobo E um copo pra ela, e um copo pra ela E um copo pra ela, e um copo pra ela Ela bebeu, relaxou, nem sabia onde ela tava Sabe aonde você tá? Tá no, 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 tá no baile funk com a rapaziada Você, 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 você tá no Você, 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 você tá no, você tá no baile funk com a rapaziada O DJ e o MC, tá ligado, são os caras Jota no balibangue com a rapaziada Jota no balibangue com a rapaziada E aí DJ Douglas Smith? Alto couro, bebê Santa na piranta, na piranta, na piranta Santa na piranta, na piranta, na piranta Santa na piranta, na piranta, na piranta, na piranta Santa na piranta, na piranta, na piranta, na piranta Vai, no DJ do Brasil, se aditua a melha forma Pode puxar o seu cabelo, te dar um escapô na puta Vai filhar da puta, vai filhar da puta E aí DJ entra sem sombra e você velho No chão, bebê, no chão Você vai gozar, você vai gozar Vai sentando e não para, vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para, vai sentando e não para Vem com as espichas, vem da putaria Mãe nessa, meu parceiro João, meu parceiro FB Meu parceiro Luiz, meu parceiro Cáudio Meu parceiro Bogão, tamo junto a rapaziada toda Deixa o podcast naquele pique Essa aqui pretão, se amarra de mar E aí DJ Douglas Smith, to a palco do couro baby Música Rossa, passa, passa, roça Passa mulher Rossa, passa, passa, espera O jogo jogou pra casa, com o cheirinho delas O jogo jogou pra casa, com o cheirinho delas Encostam o corpo no corpo, encostam o peito no peito Encostam a perna na perna Lembrando a vocês também, quem quiser me contratar também, valeu Tá deixando o número aí, é só entrar em contato Mas bota o ritmo no teu evento e não tem jeito Tô parceiro MC Flavinho, tô parceiro Izaglo Wendel, tamo junto Ai droga, meu parceiro Café, meu parceiro Léo, tamo junto Ai droga, ai droga, oi JF Alô meninas Essa aqui é braba Que isso Vou deixar que eu vou, hein Esse filho é do Michel É cadinho de um, é cadinho de outro Porque teus amigos me comeu Tomo, 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 tomo na chatinha É muito bom sentar na sua piroca bem grossinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Qualquer show, qualquer xéria que é válida depois da meia noite Fortente é pra lavada com sabonetinho doivo Vou contar nela hoje Eu vou fuder horrores Vou fuder, 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 fuder pra caralha Até meu pau Show que cê amarra nessa aqui Toda vez que eu chego Toda vez que eu chego E aí DJ Dobro dos Espíritos Alto couro, bebê Toda vez que eu chego Eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Toda vez que eu chego Eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas, elas tudo louca Sempre com o seu borde Elas, elas tudo louca Sempre com o seu borde Numa mão tá o copo de pinga Na outra tá o iPhone Desce por Tiane Desce por Tiane Eu vou subir Eu vou mexer Eu vou jogar o meu pop Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Toma, cedeca, toma, cedeca, toma, cedeca Toma, cedeca, toma, cedeca, toma, cedeca Caraca, o cara, cedeca, toma, cedeca Boa essa puta Só vamo pedir Eu vou ouvir Eu vou Shivogabed Eu vou mexer Boa essa puta Essa vamo aldeia Eu vou ngoonge all 옳a Você vo Dynamics Boa essa puta Ms. nuovo Toda hora eu x queste porитель Vocês param danny Por student take a E aí Our 特 Tranquilidade, essa aqui só vai pra aqueles que tão solteiro Tom Clásio Smith tá lançando e as navinhas manda assim Tom Clásio Smith tá lançando e as navinhas manda assim Vem, 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 vem Me separei, porra Pode vir mulher, vem aqui vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela só quer, só quer o Douglas Smith Ela só quer, só quer o Douglas Smith Ela só quer, só quer o Douglas Smith Ela só quer, quer o MCBQ Ela só quer, transar naquele bique Ela só quer, ela só quer fuder Oi trepa mulher, oi trepa mulher vê que vem Uma hora sem tirar de tempo até Uma hora sem tirar de tempo Uma hora sem tirar de tempo É pra ter vontade O DJ Douglas Bits é aí, que agora acabou de chegar E já derrubou pra piranha, a putaria vai rolar É o PT na rima ao vivo, tranquilo naquele bique Esse é o DJ Douglas Bits arrancando o cabaço da viz Pega a visão nesse papo que eu dou Tu tá ligado que eu vou te falar Com o PT e o Douglas Bits a putaria vai rolar Mas tu não tá ligado, Douglas Bits moleque que manda E o PT na rima ao vivo agora Lança pra piranha, ai Douglas Bits caralho É piranha porra É piranha porra Tá cheio de foto no WhatsApp com o Douglas Bits vida louca Com o PT vida louca É piranha porra Tá cheio de foto no WhatsApp com o Douglas Bits vida louca Com o PT vida louca Tô grande esse bichinho tá tocando e comanda a putaria O pretão que tá tocando Comanda, puta, comanda, puta, por Comanda, puta,cia Desce, 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 desce Cherequinha Pois sobe, chobe, chobe, chobe Pois sobe, xerequinha Desce Cherequinha Pois sobe, xerequinha Dizir pretão, tá tocando E comanda, puta,cia Miguel aspirin, que tá tocando E comanda, puta,ria Pode vir, pode vir, pode vir Vem sem calcinha, pode vir, pode vir, mulher Pode descer mulher E aí? Senta mulher, vem aqui, vem Toma Tranquilidade, valeu A partir de agora, cinco musiquinhas Cinco minutinhos de alegria Pra rapaziada quebrar tudo no passinho Aquela rapaziada que manda dancinha Naquele pique não tem jeito Pra seu pretão se amarrar O que vamos? Já vim de coro comi Uh 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 Soca dentro, 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 soca dentro Toma que toma no buceta Tarararara, caçoca, bota, tudo e empurra, empurra nessa espiranha Tararar, caçoca, bota, tudo e empurra, empurra nessa espiranha Isso aí meu bandido, Deus Smith, faz rápido que o golo Faz DJ mas se não para Vem que vem que a hora é essa, vai de bem, mete, não para Vem que vem que a hora é essa E aí, DJ Douglas Speed? Mete na minha, sereca na minha, serequinha Mete na minha, sereca na minha, sereca na minha, serequinha Mete vai, mete vai, mete vai Mete na minha, sereca 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 Vem me comer, vem me botar Pode, 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 sem parar Douglas Smith, quero você, hoje eu quero te dar Douglas Smith, quero você, hoje eu quero te dar Faz novinha gama, os alemão tem medo Na tropa do Rio é só moleque bom de ter Arravia se amarrar no pacinho que nao è lá Obrigigito tá lançando, agora que nem nao é o seu Jimmy Obrigigito tá lançando, e dica a mó e balutarno Tá falando do teleguylonolo, mandando passinho Jogando plantainho pra lá e pra cá Balança rolaça, mandando passinho Jogando botainho pra lá e pra cá Tra-mannau do time Eeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Tumpequim da macumbinha Eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo A xerequinha, tumpequim da macumbinha A xere, a xere, a xere, a xere, a xere, a xere, a xereca pa frente A xere, a xere, a xere, a xere, a xereca pa trás A xereca pa frente, a xereca pa trás Douglas Smith tá tocando e a novinha vem vai De D.Preton que tá tocando e a novinha vem vai Vem, vai, vem, vai Vem, vai Vem, vai E aí DJ Douglas Smith Salta o corpo, bebê! Na buceta dela e deixe a sangra com vontade É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem Tranquilidade naquele pique, valeu? Nesse podcast vai tocar de tudo e esse é mais um ritmo que eu tô abraçando Que minhas rapazes até também se amarrem, não tem jeito, hein? Novinha, você não é Lohausen, mas eu queria botar uma hora em você! Vai no escurinho, vai no escurinho, vai no escurinho, vai no escurinho Vê se não se irrite, chata na piroca do mano Douglas Smith Pode sentar Vê se não se irrite, chata na piroca do mano Douglas Smith Vai rebola no pau, rebola no pau Rebola a mulher que vem Vai, eiei, vai Rebola no pau, rebola no pau Vai, eiei, novinha safadinha faz isso que eu quero ver Desce na minha piroca e gira tipo bambolê Para de fazer pirração, mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher DJ Itaun Gl Duckcommerce幫 me O rei da putaria Ka- Today And Joy Que dica o Glas Smith, vamo que vamo Sex FM, daquele jeito só putaria Essa aqui é foda não tem jeito uns g Dj do Gazismi Machuca, machuca, chuca, machuca Machuca, machuca, cloca Machuca na bucetinha Relaxaria rola Toma a giz, me tipo unaco Govoca, 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 govoca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Troca, 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 troca a buceta Troca, troca, troca a buceta em cima da piroca Então joga, então joga Troca a buceta em cima da piroca Joga, 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 joga o cabelo Joga, 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 joga o cabelo E que é aí, Douglas Smith! Bolado de piroca pra fora! O que vem? Sescê-lo gostosinho, não tem jeito Naquele picnic véi Meu parceiro Rodrigo quis se amarrar Alô novinha Só pra que ela é novinha que tá com o joelho ralado É meter de santinha, pra nós que essa faz DJ Douglas Smith, chico meu ontem de quatro Uma casa em construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do DJ Douglas, que te comeu de quatro Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Paga luzes, 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 toma, 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 toma Ela vem deixar o pai me que eu faço, eu trabalho completo Eu duvido se a piranha não vai querer tá comigo Marcos G, Doutor Smith, Marcos G, Doutor Smith, Marcos G, Doutor Smith Mete o pé e sai sorrindo, mete o pé e sai sorrindo, mete o pé e sai sorrindo Vai Douglas Smith, que trabalho lindo, tacando a piranha, mete o pé, piquei bandido Eu dou Douglas Smith, que trabalho lindo, tacando a piranha, mete o pé, piquei bandido Sem fofoca, sem co-charras, sem caô, sem mimimi, eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem co-charras, sem caô, sem mimimi, eu só quero te comer, eu não quero te iludir Não parei do Douglas Smith, não parei do Douglas Smith, que tudo aconteceu Vai, vai começar a putaria Bota, 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 bota a mão no chão Bota, 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 bota a mão no chão Vai sentando e não para Vai sentando e não para Não parei do Douglas Smith, não parei do Douglas Smith, que tudo aconteceu Vai, 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 vai Faz a posição e senta no... De quatro bebês Ai, 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 senta no colo do pai Ai, 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 senta no colo Tenta no colo, senta no colo do pai Essa tuba é gabucêca Essa tuba é gabucêca Essa tuba é gabucêca Acha ela no meu pau Essa tuba é gabucêca Acha ela no meu pau Ela chegou, ela chegou no baile com as amigas Bebendo uísque e tequila já deu pra ver Já tem brasada e só pensa em putaria Há visto a copa, começou a escolher Ela só quer, só quer o Douglas Smith Que isso mulher Ela só quer, seu MCBD Ela só quer, seu Douglas Smith Ela só quer, seu MCBD Ela só quer, transar naquele pique Ela só quer, ela só quer fuder O que fosse ela, tô no baile passando, sarrando, passando, sarrando, passando Sarrando, passando, passando, sarrando, passando, perdendo a linha Só na vodquinha Só na vodquinha Ela não quer cerveja, ela não quer marulho Ela não quer uísque, ela não quer tequila Só na vodquinha Só na vodquinha A vesteira da N junto com a Karina Que tava só aberta, juntinho com a pia Só na vodquinha Só na vodquinha Dovis Smith, tá tocando Dovis Smith, tá tocando Dovis Smith, tá tocando Ela já tá abrazada sentando em cima Já tá abrazada sentando em cima Só na vodquinha Só na vodquinha Só na vodquinha Tranquilidade, valeu O podcast já tá chegando ao final Mas o coro como não tem jeito Essa é a mais uma Que quando toca o bagulho fica doido E aí DJ Novos Smith, tá tocando o coro, bebê Novinha, você não é Lohouse Mas eu queria botar uma hora em você Ela vem da academia Gostosa, muito cozuda Ela vem da academia Gostosa, muito cozuda Não tem como não olhar Bumbo já prate na nuca Júlia, 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 Júlia DJ Douglas Smith Te come filha da puta Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia Ela estão assim, elas estão assim Só soca não, soca não, porra não, soca não, soca não no cu da lavrinha Só soca não, porra não, soca não, soca não, soca não, soca não, soca não no cu da lavrinha Vem, vem, iranha, vem, iranha de safada Vem, vem, iranha, vem, vem, iranha, vem, vem, iranha, vem, iranha de sapata Vou te comer do jeito que tu quer, fica de quatro de lado ou em pé Olha o DJ do Brasil que atitou a melhor forma Bota saca, saca, bota, 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 bota Coitado e senso, abre espaço, que elas vão descer no chão Descer no chão, descer no chão, descer no chão Via aqui da favela, por cento, 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 Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia Bota cheia, não é que apareceu suar Bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia Bota cheia, é que apareceu suar Gostoso de travar na boca, tipo fazendo uma sala É pra bundar na pica, faz a rola menina É pra bundar na pica, faz a rola menina Tentar, 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 Fala na buçeta, fala na buçeta Fala na buçeta, fala na buçeta Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Fala na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo É novinha, se liga nessa É novinha, se liga nessa Passa, passa caralho, porra Passa jogando a Jereca Passa jogando a Jereca Toma cári Toma pau, toma pau, toma pau filha da puta Toma pau, toma pau filha da puta É vara botada brava, é vara os tapão na bunda É vara botada brava, é vara os tapão na bunda Hoje vai rolar sacanagem, é claro que é no amor Pode ficar suave, a putaria começou Vai começar a putaria Mas se tu quer se envolver, tu pode vir que hoje tem Então vem pro baile funk pra tu se envolver também Por glazesmente, vai me comer Os amigos vai me comer, a tropa dos cria que vai me comer E traz a tropa toda que hoje eu vou dar também Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar o tiro Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar o tiro Bem devagar, bem devagar Devagarim, 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 devagarim Desce novinha com a mão no juízo Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão, eu fio ele Novinha, você não é louco Mas eu queria botar uma hora em você Tudo moro, tudo moro, tudo moro, tudo moro Bebega, pega, pega 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 Havaiana, bando no pé Chamando a atenção delas Unha feita, tem camisa Puxa, caindo, montando a cueca Eu passo, cara, fica excitado Vem, eu passo Ó, mulher não me leva mal Pitá de olho Toma Morto Ai, não confunde Porra, não confunde, não é o Smith, é o Douglas Smith, é o bicho, ferro, cabelinho, tá aí Tranquilidade rapaziada, a partir de agora é a hora dos alô, da rapaziada que curtiu a minha página lá no Facebook, já é Alô Bia, vamos junto, alô Tamir de Barbosa, alô parceiro DNQ, alô parceiro Iago Santo, alô Sam Alô parceiro Andrei Rodrigues Alô parceiro Felipe Filha de Deus Filho de Deus, porra, alô parceiro Anderson, alô parceiro Cleberson, alô Marlon Smith, alô Jay Luciano, lá de Cosme, tamo junto Alô parceiro Magno, rapaziada da Resenha dos Amigos da Presente, tamo junto também Alô parceiro Kaique Rodrigues, alô parceiro Javê, tamo junto Alô Larissa Santos, tamo junto Alô Mari, alô Filha de Rei, Filha do Rei Alô parceiro Henrique Souza, alô Rabá, tamo junto também Alô parceiro, alô parceiro Luan, alô Juliana, alô Ká, alô Alessandra Borges, tamo junto Alô Pernel, alô Cacau, alô Rai, alô Caçosa, alô Ju, alô Henrique Oliveira, alô Bruna Costa, alô Carol Fernandes, tamo junto também Alô parceiro João Marcos, alô Suelen Lopes, minha prima, tamo junto Alô parceiro Lucas do Rodo, só fortalece o viado Alô Ká, Ká Oliveira, alô parceiro Rafael, Tônia Gueba, alô Tiane Oliveira, alô parceiro Hugo Cabelinho, tamo junto Alô parceiro Vanderson, alô parceiro Viponiga, alô Tiane de Menezes, tamo junto Alô Ju, alô Tadale, tata levada, alô Agatha, alô parceiro GB da Vila, tamo junto Alô Deste, tamo junto, alô Joyce Barbosa, alô parceiro Ju, tamo junto Alô N.C. Barcelona, também tá presente Alô parceiro J. Yuri, tamo junto, tem viado Alô, tira rapaziada, alô parceiro Jorge Gomes, alô Mari França, alô parceiro Guilherme Martins, Tim Alunes Jennifer Valesca, Larry Feita, alô parceiro J. L. Andrade, teu parceiro Juno Acerola, tamo junto Alô Ale Alves, tamo junto, alô Cabelinho Jeta, alô Tia Denise, beijo Alô Gabriele da Gêmeas, alô parceiro J. Carvalho, tamo junto Alô parceiro Mike Menezes, alô parceiro Vitor Pereira, alô Luiz Caras Tartaruga Tamo junto, tem viado Alô L. E. Vitória, alô parceiro Vandcio Gomes, tamo junto Alô parceiro Liedson, amanhã tá aniversário, né viado Já foi como, dá os teus parabéns, tá adiantado Alô meu parceiro Pedro Neves e Vitória Nunes, valeu Esse foi o podcast de 10.07, rapaziada O próximo vou tá fortalecendo todo mundo, valeu Sai, vira pra sair do jeito certo E até o próximo, né, que bom Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, pô Esse é o 2M do Youtube Isso a Globo não mostra Também não posso deixar de lembrar Dia 20 de maio tem um bailizão, valeu O coxa do Vila, vai o gráfico ficar doido, só brotar Liga pra ela, liga E fala que tu quer de novo Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade E aí DJ Douglas Smith, salto o couro, bebê Novinha, você não é Lohouse Mas eu queria botar uma hora em você E aí E aí E aí